Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Ideias da Dica. Hoje a gente vai decorar, vai estilizar um jeans nosso, pintar ele facilmente, fazer uma árvore tipo IP, que eu vou fazer aqui, e é super facinho, usando cotonete pra fazer as florzinhas, é muito fácil. E aqui, eu já adiantei o processo do risco, que aqui tá mais ou menos, né, o tronco da árvore que a gente vai pintar, uns galinhos que eu fiz mais ou menos aqui, depois a gente vai pintar, só pra eu ter uma direção. E esse lápis aqui, ele é bem legal, eu fiz um vídeo dele ensinando você com ele a riscar tecido escuro, que eu vou deixar aqui no card, e também no final do vídeo pra você ir lá, clicar e aprender também qual lápis é esse. Ele é bem legal, bem gostoso de usar. E ele sai bem fácil, porque ele é tipo um giz, ó, eu mal releio aqui e já saiu. E pra estilizar o nosso jeans, a gente vai ter que usar, a gente vai ter que usar tinta pra tecido, tá bom? Pra quando lavar, não sair. Então, como eu fiz, ó, eu tô usando esse pincel, porque eu não tenho um pincel chato, meio largo assim, e de cerda macia pra pintar. Então, eu tô usando esse, se você tiver um outro aí, você pode usar. Você pode também ter um assim, chanfrado, pra gente fazer os galinhos depois, ou um mais fininho assim, ó, pra gente trabalhar. E eu coloquei os cotonetes, ó, coloquei quatro cotonetes, e ele tá amarradinho com fita adesiva, porque essas quatro aqui, ó, vão, vai ser as florzinhas que a gente vai bater. Aqui eu fui testando, né, você pra perder o medo, você pode testar antes no papel, pra ver como vai ficar. E é só começar, olha que fácil. Então, a gente vai colocar aqui a tinta marrom primeiro, ou você chacoalha assim, ó, e pega a tinta que ficar aqui no potinho. Daí, é só vir pintando, ó. Você pode colocar pra proteger, ó, aqui, e ficar mais durinho de pintar também, um pedaço de papelão. E agora, com os cotonetes, ó, você molha, bem de levinho, na tinta, tá vendo? Pode dar uma batida em algum lugar no papel, só pra tirar o excesso, e vem fazendo as florzinhas, ó. Enquanto vai secando aqui em cima, com esse pincel, ó, da Contour, vou deixar aí, na descrição do vídeo, a série, qual que eu tô usando. Ele parece um leque, tá vendo? Tô usando esse verde, ó, que eu tenho de tinta pra tecido. E a gente vai pegar, ó, só na pontinha dele, tá vendo? E vem de levinho, fazendo matinhos aqui, ó. Tic, 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 olha que legal. Ou, se você não tiver, você vem com um pincel mais fino, molha ele de tinta, tá vendo? E vem de levinho, fazendo, ó. Fiz os matinhos, tá vendo? E se você quiser, com a ponta aqui de um pincel, ó, você pode fazer florzinhas na pontinha desses matinhos mais altos, ó. Você pega a tinta aqui, vamos ver, ó. Então, você pode testar como vai ser, ó. Você pressiona, tá vendo? Ah, e vai fazer uma florzinha. Vamos fazer? Limpei o pincel, eu vou fazer umas branquinhas também. Agora, eu vou esperar secar bem, porque eu vou refazer o caule, porque ele ficou, não apareceu muito, porque o jeans é escuro. Eu vou passar de novo e fazer uns contrastes, assim, de branco, porque as árvores, quando você observa, elas não são marrons totalmente, assim. Elas têm, né, outras cores, variadas. Então, a gente vai dar um tratamento a mais aqui na nossa árvore e nos galinhos, pra aparecer bem legal e fazer mais matinhos de novo, pra ficar bem verdinho, tá bom? E fazer algumas florzinhas de branco, pra contrastar aqui no meio do nosso hiperrol. Agora, vamos pintar mais de marrom? Deixei bem seco, ó. Deixei no sol até secando. E a gente vai fazer de novo, de marronzinho. E algumas partes eu vou deixar sem passar, porque eu vou passar um pouco de branco. Se você quiser, você já pode parar por aqui a sua árvore, mas a gente pode dar uns toquezinhos de branco, só um pouquinho, pra ficar umas florzinhas que o IP, né, ele tem a variação de rosa dentro dele, de cor rosa, né? Então, você pode fazer, se você quiser, fazer mais florzinhas brancas ou em outros tons de rosa. Aqui, pra tinta, pra tecido, eu tô só com essa, essa cor daqui de rosa. Eu queria muito fazer essa aula. Então, você pode mesclar rosa e branco. E agora, eu vou deixar secar de novo e tá pronto pra usar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não sou craque em super pintar roupas, né? Mas, eu achei bem legal essa técnica, pra quem não sabe pintar como eu, fazer florzinhas com cotonete e fazer uma linda árvore aqui no bolso da sua calça. Aqui, no caso, a gente tá com, né, meio IP, né, caído pra cá, pra ficar bem cheinho de rosinha aqui, de florzinhas rosa, o nosso bolso. Aí, você pode inventar o jeito que você quer fazer super legal aí na sua calça ou no seu short. Se você gostou desse tipo de vídeo, de customizar jeans com pintura, eu tenho outras ideias. Então, se você gostou, deixa aí no comentário se você quer saber as outras aulas facinhas que eu tenho também aqui, pra você pintar o seu jeans e customizá-lo, deixá-lo bem legal. Se quer receber sempre vídeos legais aqui no canal Ideias da Gica, dá o joinha, se inscreva aí no canal e ativa o sininho pra você receber sempre as novidades aqui do canal Ideias da Gica. Aulas, sim, fáceis que você pode fazer aí na sua casa. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!